Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag e aqui você tem Espiritismo todos os dias. Espiritismo raiz, do mais legal que tem, que não mistura rituais e vamos lá. Bom, veja se você está inscrito, deixa seu like aí embaixo. Me siga no Instagram, que eu estou fazendo uns stories lá e tal. E é isso aí. Bom pessoal, eu preciso contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. E realmente aconteceu. Foi muito interessante. Há um tempo atrás, eu estava conversando com o meu amigo Espirito. Eu estava falando que eu sou um cara que, por exemplo, não importaria em ganhar. Ele falou assim para mim, na verdade. Porque estava tendo a mega cena, né? Que às vezes parece ser bom ganhar na loteria, mas não é não. Porque a pessoa que ganha na loteria, ganha uma responsabilidade gigantesca. E se não fizer bom uso desse dinheiro, vai ficar 10 encarnações pagando pelo erro. Entendeu? Então, é uma questão que parece ser bom, mas não é. Aí eu estava pensando, bom, mas eu falei assim, a única coisa que eu pediria seria mais mediunidade. Aí eles... Eita, é que eu estou tentando abrir aqui porque está ficando calor aqui dentro. Eu vou ter que ligar o carro. Aí eles falaram assim, bom, você quer mais mediunidade? Eu falei, aí eles falaram, tá, vamos ver. Aí tudo bem, passou um tempo, né? Aí ontem eles falaram para mim, olha, a gente já fez várias modificações no seu organismo. Aí ele me explicou. Na realidade eles fazem nos neurônios e também na glândula pineal e também na audição, na visão. É assim que funciona. Ele falou que precisa ter um... Eles alteram para que a recepção dos sinais dos espíritos, capo, seja a melhor captada, entendeu? É bem interessante, né? Eles me explicaram bem. Se vocês tiverem interesse, eu até posso fazer um vídeo sobre isso. Mas é uma coisa muito teórica, né? E aí eles fizeram essas modificações. Ele falou que toda mediunidade é assim. Às vezes a pessoa amplia a mediunidade ou diminui a mediunidade, uma das coisas é a utilização. O próprio treino, igual músculo. Você vai lá, treina na academia e ele fica maior. Mediunidade é assim também. Mas também tem um limite, né? A gente sabe que esse limite, isso o Allan Kardec fala. Você nasce com isso aqui de mediunidade. Aí você pode chegar aqui ou ficar assim. Você não pode chegar aqui. Ou para chegar aqui você já precisa ter nascido dessa forma. Ou então você precisa que sejam feitas alterações nas células da forma que eles fizeram, né? Eles alteram o DNA, eles alteram a estrutura das células. É um monte de coisa que eles me disseram, que eles fizeram. Aí tudo bem. Então ele falou, então a partir de hoje, quando a gente fechar tudo, né? A gente mesmo que já fizemos bastante coisa. Agora a gente vai fechar. E aí você vai ter essa mediunidade. Eu falei, não, legal, beleza. Ele falou, mas falta uma coisa. Eu falei, o que? Ele falou assim. Falta você aceitar os termos do contrato. Mas é óbvio que ele falou de bom humor, né? Porque sabe quando você vai instalar um aplicativo e aparece lá, aceita os termos do contrato? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você vai ter que aceitar dois textos. Espera aí. Aí trouxe. Aí de repente apareceu uma folha assim, ó. De dourada assim, sabe? Branca, na verdade, mas com uma aura dourada. Aí eu estava escrito assim. Eu falei, quais são os termos, né? Aí ele falou, primeiro é que você vai usar sempre a mediunidade. Pra ajudar as pessoas, etc. Eu falei, tá bom, eu aceito. E o segundo é que você vai abrir mão até dos seus momentos, quando necessário, né? Até dos seus momentos de lazer, não sei o que, pra poder se dedicar à mediunidade. Eu falei, tá bom, eu aceito. Onde eu assino? Ele falou, não assina não. Põe o dedo. Aí eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ele colocou a folha. Aí ficou, meu dedo. Aí tudo bem. Aí ele foi embora com o negócio. Mas aí eu perguntei, mas por que vocês fizeram isso? E eles falaram, é claro que isso daí é só uma formalidade. Não faz diferença pra gente. Mas é bom pra você lembrar disso, entendeu? É bom que essa formalidade vai fazer você lembrar sempre que você tem que usar a mediunidade pra se dedicar a ajudar os outros, né? Esse é o objetivo, na verdade, da mediunidade. Também se ajudar? Sim, claro que a mediunidade se ajuda muito. Mas vamos dizer, não é fácil também ter mediunidade. Se você não sabe controlar, você tem muitas dificuldades, muitos problemas, muitos obsessores, né? Então, vale esse aviso também o seguinte, pessoal. Agora, né, que eu já contei a história, eu vou falar uma coisa. Se você ler o livro do André Luiz, chamado Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, você vai perceber lá que lá tem várias, várias pessoas. A maioria que vieram com o propósito de fazer o bem e utilizar essa mediunidade para ajudar o próximo, volta como perdedor. Aí tem uma senhora lá que o marido tinha ciúmes e não deixava. Então, ela se ferrou. Desculpa usar esse termo, mas é verdade. Volta como perdedora. Não vai pra um brau? Não vai pra um brau, mas desperdiçou oportunidade de evolução. Isso ela não for ruim, né? Perdeu uma encarnação toda, medo que... Aí, por exemplo, tem um outro que trabalhava muito e não tinha tempo. Então, não tem desculpa. Se a gente quiser se dedicar para ajudar os outros, a gente consegue. Então, assim, se você percebe que você tem uma mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médicos, segundo o Kardec, porque pelo menos um pensamento de um espírito a gente pode receber. Então, Kardec concluiu que todos somos médicos. Mas, então, se você tem uma mediunidade ostensiva, você tem que ir no centro espírita. Centro espírita, lembra aquele vídeo que eu já falei aqui, como escolher um bom centro espírita? Então, vou colocar o link aqui. Vai no centro espírita, faz o curso, estuda e usa a mediunidade para ajudar o próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Lembre-se sempre de compartilhar nosso trabalho. Que Jesus abençoe.